Dessa vez, Pedro e Chantel não estão só causando intriga no Instagram, depois de apagarem as fotos que os dois tinham juntos. Segundo os portais americanos, o agora ex-casal já deu entrada real, mesmo no divórcio, quem fez o pedido, inclusive, foi o Pedro, e tem tanta treta no meio, porque eles pediram até ordens de restrição um contra o outro. Estranho que eles tenham feito isso, enquanto a quarta temporada de Chantel e Pedro em família ainda está passando, ainda está no ar lá nos Estados Unidos. Então, normalmente, os participantes costumam ser bem discretos, até para não atrapalhar o andamento das gravações. De repente, no meio desses episódios, já citei algum indicativo, porque ainda não terminou a temporada. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Quem diria que depois de tanto barraco, tanto ódio entre as duas famílias, indiretas no Instagram também, e caretas, né, Pedro e Chantel, finalmente chegariam ao fim, né, pois foi o próprio Pedro quem deu entrada no processo na manhã do dia 7 de julho, segundo os portais americanos. Há alguns dias, vocês começaram a perguntar aqui também, né, encheram os comentários aqui, se tinha acontecido alguma coisa, porque eles tinham apagado as poucas fotos que eles tinham juntos ainda lá no Instagram. Até então, a gente não podia falar nada, né, porque a gente não tinha como confirmar nada, já que antes da estreia de Chantel e Pedro em família, a própria Chantel chegou a dizer lá para os seus seguimores, né, que estava cansadíssima do Pedro. Então, não sei. Segundo o portal mais fofoqueiro do mundo, que é o TMZ, na verdade, o Pedro deu entrada aí nesse pedido, né, lá em maio, e o casal já estava vivendo separado há algum tempo. O que é muito curioso também, porque nessa quarta temporada, eles estão super felizes por terem comprado a primeira casa juntos, né, a gente contou isso aqui no canal, e não era uma casinha pequena não, viu, era uma casa bem grandinha. Ainda de acordo com o site, o casamento dele sofreu danos irreparáveis, então foi por isso que o Pedro pediu o divórcio. E se os dois são conhecidos por vivirem de treta, barraco e confusão, né, e gritaria, peruca voando também no meio da mesa e tudo mais, você pode esperar também que esse divórcio aí, minha irmã, vai vir, olha, acompanhados de baixaria, sim. O TMZ, ele disse que o Pedro fez uma petição de emergência para poder, para a corte americana, né, alegando que a Chantel teria retirado 257 mil dólares da conta conjunta deles, cinco dias antes deles começarem, né, a viver separados. Ela teria catado essa grana aí e transferido para outra conta que está no nome dela e da Winter, que é a irmã dela. O Pedro afirma que ele tentou conversar com a Chantel para poder resolver esse problema, mas ela não quis nem saber, então por isso que ele pediu, na verdade, para o juiz que ele obrigasse a Chantel a colocar o dinheiro de volta na conta até que o divórcio saia, né, realmente o patrimônio seja dividido entre os dois. O juiz, ele já respondeu a esse pedido, negando, mas foi marcado uma audiência para que todas as partes envolvidas sejam ouvidas. A gente não sabe também qual foi o regime de bens que eles casaram, que eles adotaram, né, quando eles se casaram, mas o Pedro está pedindo que todo o patrimônio dele seja dividido igualmente entre os dois. Está vendo que às vezes os pais, eles são meio malucos, né, do pessoal do 90 dias para casar, são meio barraqueiros, mas tem razão, porque os pais da Chantel, eles falaram para ela que ela tinha que fazer um acordo, né, pré-nupcial, para que ela não saísse perdendo, né, no possível divórcio. E olha só o que aconteceu, né? Pois é, claro que ninguém sabe qual que é a realidade mesmo das contas deles, então fica difícil dizer se ele está mesmo errado, né, ou não. Mas é lógico também que a condição financeira da família da Chantel sempre foi muito melhor, então ela pode sair sim perdendo no meio dessa divisão aí. Os rumores desse possível divórcio já estavam rolando, porque assim como aconteceu com Kim e Barry, né, da família Platt, o Pedro e a Chantel já estavam brigando bastante na temporada. A Chantel, ela chamou o Pedro de mentiroso, né, num dos episódios, e disse que ele mudou muito desde que tirou a licença para poder ser corretor imobiliário. E aí estava com umas amizades meio esquisitas, né, que ela não estava curtindo muito, não. O Pedro, ele teve a audácia de chamar a Chantel de preguiçosa em frente às câmeras, né, e em sua defesa ele alega que ela estava tendo que fazer todas as tarefas da casa sozinha e que ela não se importava com mais nada. A Chantel, ela já se formou em enfermagem, como a gente contou aqui, ela trabalha na área também, porém eu acho que o que ele está se queixando é do que vai além do trabalho, né, no tempo de folga, que ela não colabora em casa, enfim. Não sei se a gente pode acreditar também, porque os dois são muito problemáticos. Aí fica difícil, né, o que todo mundo falou. A história que começou com uma grande mentira não poderia acabar bem. Chantel e Pedro, eles estavam juntos há cerca de sete anos, eles se casaram em 2016, durante as gravações da quarta temporada de 90 dias pra casar, onde eles apareceram, inclusive, pela primeira vez, né. Pra ficarem juntos, eles contaram diversas mentiras, sendo a principal delas a de que o Pedro teria ido pros Estados Unidos pra estudar, e não no visto K1, né, que era o visto pra se casar. Eles sempre dividiram opiniões também, e muita gente achava que não daria certo esse relacionamento aí não, enquanto outros achavam que eles fingiam tudo pro programa e que, na verdade, viviam super bem. Tem até uma seguidora aqui do canal que ela morava, né, na rua dos pais da Chantel, e aí ela disse que não tinha muito drama por lá não, né, que as coisas pareciam ser bem exageradas mesmo só pro programa. Depois de aparecerem infelizes pra sempre, as duas famílias treteiríssimas conseguiram negociar com o TLC e aí fazer um programa só pra eles. A primeira temporada foi ao ar em julho de 2019 e foi mais do mesmo, né, os barracos de sempre. Só que a família do Pedro acabou ganhando um pouco mais de destaque que, né, a Chantel não gostou muito. Nessa quarta temporada que tá passando lá nos Estados Unidos, os espectadores mais atentos já tinham catado várias pistas de que o casamento tava muito perto de chegar ao fim, né. O Pedro, ele tava muito distante, tava tratando a Chantel como se ela fosse uma pessoa qualquer, né, ou que é um sinal de alguém que já desistiu, né, da relação. Só não saiu dela oficialmente ainda porque ficou empurrando. Além disso, os dois estavam sem compartilhar fotos juntos há muito tempo, e eles nunca foram muito de fazer isso, né, mas deixaram de passar datas importantes também, como o dia dos namorados juntos, aniversário um do outro e por aí adiante. Até que, por fim, eles apagaram tudo que tinham em conjunto e aí que foi a treta veio ao público. Pelo visto, o sonho da irmã dele, a Jararaca, né, da Nicole, se concretizou também. Lembra que ela disse que o dia mais feliz da vida dela seria o dia que o irmão se divorciasse da Chantel. Pois é, a cobra deve estar estourando champanhe de alegria na República Dominicana porque ela conseguiu o que ela tanto sonhava. Agora, separados, eu aposto que não vai demorar muito pra eles aparecerem também no De Volta Pra Pista, né, eu apostaria até que o TLC convidaria os dois pra poder participar sem a menor cerimônia. Vamos esperar pra ver se algum dos dois vai se manifestar nas redes sociais, né, ou dar também alguma entrevista, e aí eu faço um outro vídeo contando tudo pra você também não perder essa fofoca aí porque, olha, essa daqui é das boas. Muita gente esperou por isso, né, que horror, mas vamos ser sinceros, né, enfim. Mas e você, se acreditava que ia sair o divórcio ou achava que o amor ia vencer? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.